Abença a você, a nossa querida, nos amores feliz e marido, hoje estamos bebidas. Abença a você, a nossa querida, nos amores feliz e marido, hoje estamos bebidas. Abença a você, a nossa querida, nos amores feliz e marido, hoje estamos bebidas. Abença a você, a nossa querida, nos amores feliz e marido, hoje estamos bebidas. Abença a você, a nossa querida, nos amores feliz e marido, hoje estamos bebidas. Obrigado.